Antes de terminar a visita a Maputo, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU rejeitou a neutralidade que tem sido defendida por Moçambique em relação à guerra na Ucrânia. Quando você olha a situação na Ucrânia, você não pode ser neutral quando há um país que ataca outro país, especialmente se esse país é membro do Conselho de Segurança. Moçambique assumiu este mês o mandato de dois anos no Conselho de Segurança e, apesar das diferenças, os Estados Unidos assumem uma parceria duradoura. Há margem dos eventos públicos, o conflito em Cabo Delgado foi um dos temas em destaque na visita. A diplomata veio do Gana e de Moçambique segue para o Quénia, num périplo para renovar laços norte-americanos com a África. Aplausos 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 Aplausos